Bom, dá até para emendar com a música da aula anterior, né? Leão de Judá, né? Porque é no mesmo tom, tá? É Mi menor Lá menor Mi menor Si com sétimo Mi menor Lá menor Fá sustenido meio diminuto Fá Mi menor Si com sétimo Ok? Vai ficar mais ou menos aqui Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória A nossa força em tempo de fraqueza Uma torre em tempos de guerra Ó esperança de Israel É isso aí Simples assim, entendeu? E aí vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui, ok? Então ele é o leão Vamos fazer aberto, né? A tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Põe os acordes com sétima Ele é a rocha É, melhorou aqui então Vamos lá então Ele é o leão da tribo de Judá Mi menor com sétima Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Lá menor com sétima Mi menor com sétima Ele é a rocha da nossa vitória E agora vai vir um Fá sustenido meio diminuto Si com sétima e quinta aumentada A nossa força em tempo de fraqueza Uma torre em tempo de guerra Então Mi menor com sétima Lá menor com sétima E agora Ó esperança de Israel Fá sustenido meio diminuto Si com sétima e quinta aumentada Mi menor com sétima Ok? E o Si com sétima e quinta aumentada Tá? Vai ficar aqui Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória A nossa força em tempos de fraqueza Uma torre em tempos de guerra Ó esperança de Israel Ok?